E aí, tudo bom? Douglas Silvio para mais um vídeo. Mais uma visita ao Bazar Beneficente Samborá. Já se passaram dois meses a ter minha última visita. E hoje tive uma surpresa bem interessante. Praticamente todo o bazar está com 50% de desconto. Isso mesmo, roupas, itens de casa, acessórios, linha branca, tudo com desconto. E o legal de você visitar aqui, além de você garimpar uma peça interessante a um preço baixo, comprando algum item você consegue ajudar e contribuir para a entidade a aceder, a continuar em seus projetos sociais e a continuar ajudando as crianças e pessoas com deficiências. E se depois do vídeo você ficar interessado em vir aqui, segue o endereço. Rua França Pinto, 783 Vila Mariana. Vou deixar todas essas informações na descrição do vídeo. Para ser exato na informação, eletroeletrônicos, linha branca, está com 30% de desconto. Móveis com 50% de desconto. E roupas também com 50% de desconto. Ou seja, todos esses itens aqui que você está vendo, está com 50% de desconto. Aí você se pergunta, o bazar entrega? Não entrega. Se você comprar, assim como os outros bazares, você precisa providenciar o caído. E já na entrada do bazar, um piano super estiloso, conservadíssimo. Piano Zimmermann por 10 mil reais. Olha só que interessante. Está trancado aqui. Planqueta com regulagem de altura. Vários móveis legais e estão com 50% de desconto. Olha só, um balcão em vidro por 1.700. Mesa em madeira antiga com 6 cadeiras. 6? 6 cadeiras por 3 mil reais. E está com desconto de 50%. Ou seja, será por 1.500. Mais móveis legais. E um móvel todo entalhado. Que peça interessante. 5 mil reais é o preço. E entra na promoção. 50% será por 2.500. Uma cômoda super interessante. Por 2.500. Considerando o desconto, será por 1.250. Mais móveis. Um buffet antigo enorme. Quanto? 2.500 é o preço. E aqui tem o tamanho. 2.40 de comprimento. 57 de largura. E 1 metro de altura. 2.500 é o preço. Entra na promoção. Será por 1.250. Dá uma olhada nesse quadro. 1.500 é o preço. Olha só quantas máquinas de costura tem aqui. As máquinas entram na promoção? As máquinas não. Só móveis, linha brancas e roupas. Então o que você pode encontrar aqui? Móveis de madeira. Móveis antigos. Roupas e calçados. Linha branca. Geladeiras. Além de artes e itens para decoração. Até peças de obras você encontra aqui. As portas de vidro. Vidro de bota de banheiro. Muita coisa. E tudo tem seu preço. Olha só. R$15,00. R$10,00. As portas maiores por R$500,00. Peças de folha de vidro por R$100,00. Algumas por R$90,00. R$50,00. R$80,00. Vai de acordo com o tamanho. Prateleiras também tem. Olha essas. Algumas em madeira. Mais ferro. Mais aço, né? R$100,00 cada prateleira. Isso aqui eu não sei o que é. Se alguém souber, deixe nos comentários. Dá a impressão que é algum ferramental industrial. Mais prateleiras. Essas por R$100,00 também. Mais peças de obras. Devido a variedade que o bazar tem aqui, torna um lugar bem interessante para você fazer esses garimpos. Algumas fruteiras. Banquetas por R$100,00. Dá uma olhada no tamanho desse óleo. Cara, deve ter, sei lá, uns 5 metros. R$4,000 é o preço. E ele entra naquela condição da promoção, né? 50%. Ou seja, sairá por R$2,000. Muito grande. Vários livros legais. Preço único R$2,00. Vários livros legais. Preço único R$2,00. CDs e DVDs tem também R$5,00 cada. Mostrar um pouco do sofá. Vou falar o preço que está na peça. E você considera o desconto. Que é 50% de desconto. Esse preto, por exemplo, por R$850,00. Esse outro aqui por R$400,00. Uma arte legal por R$120,00. Tem um sofá em couro aqui. Está interessante. Precisa fazer uma limpezinha. Ele está por R$500,00. Ou seja, sofá em couro por R$500,00. Levando em consideração o desconto. Sairá por R$250,00. Esse aqui com certeza valeria a pena você pagar para fazer uma limpeza. Mais sofás legais. Olha esse. R$1.400,00 é o preço. Considerando 50% será por R$700,00. Mais sofá daquele lado. Mais sofá desse lado. Isso aqui é interessante. Vamos ver se a gente encontra o preço dele. O preço está aqui. R$850,00 é o preço. Fogão industrial, seis bocas. Máquina de costura ali. Mais a máquina de costura lá. R$400,00 é o preço. Forno industrial também tem. Por R$2.000,00. Uma lavadora mais antiga. Olha só. R$200,00 é o preço. Micro-ondas antigo, nacional. R$100,00 é o preço. Tem um menorzinho. Por R$100,00. Tapetes tem também. R$350,00 é esse. Tapete bonito, né? E esse aqui. R$150,00 é esse. E o vermelho? R$80,00 é o vermelho. Mais micro-ondas com 30% de desconto. O preço médio deles aqui é R$50,00. Os que estão por R$50,00 não ligam. Precisa fazer algum tipo de reparo. Mas quem trabalha com isso pode ser interessante. Retirada de peça, né? Considerando os 30%, sairá por R$35,00. Se tiver gostando do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com os amigos. Olha só. Uma cama leito. Bem conservadinha. Diria o estado de nova. Por R$6.000,00. Restante por R$250,00. Essa vai sair no precinho. Sairá por R$125,00. Demais essa promoção, né? Um guarda-roupa antigo por R$2.500,00. Duas coltorninhas de couro, bem legal. R$500,00 cada. Um móvel oratório por R$5.000,00. Considera o desconto. Meizinhas por R$250,00. Legal que tem vários móveis antigos por aqui. Olha isso. R$1.700,00 é o preço. Mais um buffet antigo. Esse não vou conseguir te falar o preço. O preço tá embaixo dessa pedra. E aqui no Bazar Samborá, cada rua que você entra tem um tipo de móvel, né? Nesse aqui, por exemplo, tem várias mesas. Uma mesa de madeira mais tampa de vidro. R$850,00. Eu gostei. É interessante essa mesa aqui, hein? As cadeiras por R$120,00. E a mesa? Mesa por R$180,00. Olha isso. Olha só esse jogo de mesa com sete cadeiras por R$1,800,00. Sairá por R$900,00, considerando o desconto. Mara e madeira por R$700,00. Tá colado aqui, não dá pra abrir. Mas assim, aparentemente tá bem conservado. Um piano Yamaha profissional. Quanto? R$6,900,00 é o preço. Esse aqui não entra na promoção, tá? Esse aqui, eles baixaram o preço dele. De R$10,00, R$10,500,00 pra R$6,900,00. Funcionando perfeitamente. A mesinha de cabeceira tem também. R$600,00 é o preço. Essas serão por R$300,00 cada, considerando o desconto. Vamos entrar nessa parte aqui. A gente tem alguns móveis. Aqui a gente tem alguns armários pra cozinha. Essas peças também estão com desconto. Essa será por R$250,00, 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 R$100,00. Já considerando o desconto. Uma mesa redonda em marmer por R$400,00. Mais uma mesa aqui, outra mesa lá. Ou seja, tem muita coisa pra você garimpar. Pra quem gosta de baú, tem também. Olha isso aqui. R$400,00 é o preço de cada um. Considerando o desconto, vai sair por R$200,00. Vamos entrar nessa parte aqui. Onde tem mais móveis. Naquele quarto, algumas cadeiras. Um bar grande. Olha só. Por R$1.000,00. Ou seja, será por R$500,00. Só não sei dizer até quando irá essa promoção. Então, se você tá assistindo o vídeo agora, venha mais rápido possível pra tentar garimpar alguma coisa interessante pra você. Mais uma mesinha. R$15,00 é o preço. Considerando o desconto, essa será por R$250,00. Várias cadeiras pra escritório. Essas são novas. Deixa eu ver se elas entram na promoção. Também entram na promoção. 50%. Mais cadeiras e bancos. Mais cadeiras por R$50,00. Tem vários quadros espalhados pelas paredes. R$250,00, R$400,00. Piano Interessante por R$850,00. Piano Brasil por R$850,00. Mais artes. Um móvel bem imponente. Um buffet enorme. R$2,500,00 é o preço. É um conjunto em inglês por R$2,50,00. Penteadeira também tem por R$1.000,00. Considera o desconto, R$500,00. Um abajur antigo por R$2,80,00. Peça linda, hein? Vamos entrar aqui e ver o que tem aqui dentro. A parte são móveis de escritório. Algumas gaveteiras, algumas mesinhas, armários. Escrivaninha, R$60,00. Os gaveteiros por R$5,50,00. Um armário antigo, todo em madeira, por R$5,50,00. Vendido já esse. Todo canto que você olha, tem uma arte na parede. R$180,00. R$180,00 esse quadro. Mais quadros. Vamos entrar aqui. Olha só. Tem um engaste de carro apareceu aqui. Se não me engano é R$250,00. R$250,00 é o preço dele. Bolas de futebol americano. R$60,00. Essa outra R$50,00. R$8,00 essa. Isso aqui eu não sei o que é. Tipo umas fitas. Não sei o que é isso. Casinhas para transporte de gato. Mais quadros. R$200,00 essa tela. Um espelhão com moldura em madeira, por R$220,00. Olha só. Encontrei até um esqui aqui, cara. Um esqui. Bem conservadinho. Será que a gente... Vamos ver se a gente acha o preço dele. Tá o kit completo aqui, ó. R$500,00 é o preço. Tá completo. Os esquis mais os bastões. R$500,00. Prancha de surf tem também. Por R$250,00. R$250,00. R$250,00 pode ser uma oportunidade. Tem carrinhos de bebê, bebê conforto. Algumas esculturas, abajures, candelabros. Uma escultura entalhada em madeira. R$1.000,00 é o preço. Olha só. Escultura grande. Deve ter uns 60 centímetros, mais ou menos. Candelabros, R$400,00. É o par ou é o único? Não. Peça única. R$400,00 cada. Vários abajures. Esse aqui em questão é o par. R$500,00, R$550,00 é o par. Aquele ali por R$120,00. Desse lado, mais utensílios para decoração. Olha só quanta coisa. Metais, latão, prata. Uma soupera Clorex. Difícil ver soupera Clorex. Sempre vejo as travessinhas. E hoje encontrei uma aqui. Vamos ver o preço dela. R$150,00. E as travessinhas por R$40,00. Esse armário é um monte de peças. Pratarias, metais, latões, vários artigos para decoração. Olha só aquele carrinho. Tem dois, tem mais alguns desse lado. Gostei da moto. R$180,00. Tratarias tem também. Olha só. Uma soupera antiga. R$1.200,00 é o preço. Mais artigos para decoração. Quadros legais. Olha aquele ali. Uma escultura em madeira toda entalhada ali. Super interessante. Por R$500,00. Bolos chineses. Bolos chineses. R$120,00. Bolos chineses. Porcelanas real. Olha só. Bolos açucareiro. Mantegueira. R$50,00. Lembrando que essas peças. Essas peças não entram na promoção, tá? Como eu falei, são só mobília, roupas e linha branca. Olha um kit para churrasco. R$250,00. Todo inox. Travessas por R$350,00. Uma travessa foliada prata. Sucavel inox. R$10,00. Travessinha Schmidt. Por R$30,00. Bem conservadinha. Boa parte das louças e postanas aqui estão em ótimo estado. Brinquedo desse lado. Um autorama. Tá na caixa aqui. Acho que a outra caixa deve ter perdido. R$70,00 é o preço. Quatro carrinhos. Boneco da Emília. Capacetes ali. Mais capacetes lá. Esse capacete, será para que que serve? Ciclista? Ciclista, né? R$200,00. E os capacetes para moto? R$60,00. Jogos tem também. R$250,00 esse tambor. R$250,00 o relógio. Tiraria R$40,00. Estamos aqui na parte de roupas. Roupas e calçados. Tudo com 50% de desconto. Olha isso. Vou falar o preço das peças por cima aqui. Só para você ter uma noção. R$20,00 as calças. R$25,00. R$20,00. R$15,00. R$10,00. Então, olha só. Considerando a metade do preço. Aqui é R$10,00 e sairá R$5,00. Aqui é R$15,00 e sairá R$7,50. Então, já dá para você ter uma noção de como você pode economizar aqui. Além do mais, ajudar a entidade em suas calças sociais, né? R$10,00 essa calça. R$20,00 vestidos. R$10,00. R$15,00. Macacões, vestidos pequenos. Pelo que eu estou vendo aqui, as peças custam em média entre R$10,00 e R$20,00. E descendo aqui você acessa a parte de imóveis. E esse aqui é o setor de calçados. Olha só quanta coisa. Os calçados vão de acordo com o estado, marca, podendo custar entre R$10,00 e R$50,00. Tem uma parte aqui que são calçados de grife, como os calçados do Brooksfield. All Star novos. Olha só. Um jaleco de couro por R$500,00 e sairá por R$250,00. Casacas de pele. Isso aqui costuma ser bem caro. Casacas de pele por R$600,00 e sairá por R$250,00. Bem pesado. Casacas de pele também. Olha só. Casacas de pele Vogue. Esse está sim o preço. Ficou interessado em conhecer esse bazar? Segue o endereço. Rua França Pinto, 733, Vila Mariana, São Paulo. E o Bazar Abre de segunda a sábado das 9h às 17h. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo. Fui!